E aí, mobografista, beleza? Aqui é o James Dantas e no vídeo de hoje eu vou conversar com você a respeito dos novos produtos que a Apple anunciou neste 7 de setembro de 2022. Trata-se dos novos Apple Watch, um novo AirPods Pro e os novos iPhone da série 14. Então, depois da vinheta, você confere quais são os principais atrativos desses produtos e também quanto vai sair a brincadeira de cada um aqui no Brasil. Então, bora lá? E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mobografando é uma comunidade que estimula a criatividade dos seus membros através da mobografia, que é a fotografia com smartphones. E aqui no YouTube, a gente fala sobre tecnologia, traz análise de produto do queijo aplicativo e também reflexões sobre o mundo da fotografia. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita o gancho aqui e se inscreve para ter acesso não apenas a esse vídeo aqui sobre a Apple, mas também há mais de 400 conteúdos que falam de muita coisa legal aí para você aprender bastante coisa. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o nosso layout de conteúdo. Você vê que a minha miniatura está aqui no canto superior, mas tem algumas informações ainda. Então, eu estou com a minha colinha aqui na tela do lado para poder falar o que não estiver aparecendo, beleza? Então, em primeiro lugar, temos aí o novo Apple Watch Series 8, né? Series 8, né? Os Apple Watchs aí de oitava geração. Como você vê, o design não muda muita coisa e ele traz algumas questões aí interessantes para a galera que quer um pouquinho mais de funcionalidade. Então, a primeira está aqui, né? Ele faz o acompanhamento aí de múltiplos esportes. Para mulheres, ele tem uma função que é mais, digamos assim, trabalhada na questão do acompanhamento do ciclo menstrual. Então, ele tem uma nova tecnologia, um novo sensor de medição de temperatura que faz até com que ele consiga medir a ovulação, né? O período de ovulação. Então, para as mulheres aí que usam o Apple Health e tudo mais, já tem uma questão aí de acompanhamento mais preciso, né? Do ciclo menstrual. Tem aqui a questão também do oxímetro. O ECG, né? Que é a medição de batimentos cardíacos. Aqui, ela está falando do sensor de temperatura. Ele tem uma nova funcionalidade que é o Crash Detection. Então, ele consegue detectar, por exemplo, se você foi vítima de um acidente, inclusive em múltiplos cenários. Como batidas por trás, pelo lado ou pela frente, né? Do veículo em que você estiver ocupando. Ele tem novas watch faces e bands, né? Então, tem múltiplos designs aí. Trabalhados com outras empresas, como a Hermes, a Nike e múltiplos visuais. Justamente para dar esse senso de personalização aí para o público. No caso aqui, Home Internacional. Fast Charging, né? Tem aqui também a questão do app de medicação. Estágios de sono. Ele tem um display que a Apple chama de Edge to Edge, né? Que, no caso, em teor ia trair a bordas mais finas. Ele tem um modo de economia de energia. Então, permite que você tenha uma sobrevida. Desligando funções que estão ali consumindo e mantendo o básico, né? Então, isso aí é só o uso que vai dizer. Mas, porque muita gente vai ser a mão na roda, né? Tem gente que compra o produto, mas não usa o tudo. Então, pode ser lá. Vou ativar o modo aqui de medição de economia de energia. E vou ter uma sobrevida aí. E nesse caso, ele tem aqui a função que está sendo apagada pelo meu rosto. Mas é o Afib History. E aqui, no caso, ele mostra um pouco da porcentagem, né? Do que seria da frequência cardíaca. Então, ele tem aí o histórico de frequência cardíaca. Para você acompanhar, né? E ter aí noção do que está acontecendo justamente com a sua saúde. E principalmente nesse aspecto aí do coração, ok? Então, passando aqui, temos principalmente o preço, né? Então, o Apple Watch de oitava geração. Ele tem aí o preço de 399 dólares na versão GPS. E 499 dólares na versão que é GPS mais dados móveis, tá? Mas eu vou fazer uma coisa aqui que é bem interessante. Que eu vou aqui no site da Apple, tá? Apple Brasil. E eu acho que já deve ter, já deve ter aparecido no site, os novos Apple Watch. E aí, a gente já vai saber o preço em reais, né? Então, tá aqui, ó. Apple Watch oitava geração. Vou colocar aqui para ver os preços, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para capturar a janela. Deixa eu ver aqui, navegador. Apresentação de imagens. Navegador, vamos ver aqui, ó. Chrome. Tá aqui, olha só que beleza. Então, temos aqui, ó. Visão geral, comparar. Aparentemente, tá aqui, ó. O Apple Watch com a caixa meia-noite de alumínio e a pulseira esportiva. A partir de 5.299 reais. O caixa estelar de alumínio, 5.299 reais. 5.299 reais. Então, temos aqui, ó. O Product Ready também, 5.299 reais. A caixa prateada de aço inoxidável com pulseira esportiva, 8.999 reais. A caixa prateada de aço inoxidável, 9.599 reais. A caixa doada de aço inoxidável esportiva, 8.999. A caixa dourada de aço inoxidável, 9.599 reais. A caixa de grafite de aço, 8.999 reais. E a caixa de grafite de aço inoxidável com pulseira estilo milanês, 9.599 reais. Então, as versões mais caras aqui do Apple Watch de 8ª geração, chegam a 9.599 reais, ok? Então, vamos passar aqui agora para o nosso... Cadê a nossa apresentação de imagens? Vamos passar aqui para o segundo watch, né? Que foi apresentado pela Apple, que é o Apple Watch SE de 2ª geração. Que o SE é aquele que é, digamos assim, o mais custo-benefício para a galera que quer ter um Apple Watch, mas não quer gastar tanto na linha principal, certo? Eu vou até deixar o preço aqui já em stand-by para a gente não perder tanto tempo. Mas aí você vê que ele tem novas watch faces, então isso é padrão das apresentações da Apple. Ele tem aqui o novo processador, né? O CP8 com 20% mais agilidade comparado à geração anterior. Ele tem aqui o WR50, que seria a resistência de água, né? Até 50 metros de profundidade. Também tem a função Crash Detection. Tem aqui o SOS de emergência, né? Qualquer coisa ele liga para alguém para te auxiliar. Ele tem a aplicação de remédios. Tem também o histórico de frequência cardíaca. Notificações sobre a questão de mudanças na sua frequência cardíaca. Novos visuais aqui. Tem o tracking ativo de exercícios. Tem a detecção de quedas. Tem o Apple Pay. Um display 30% maior em relação ao Apple Watch Series 3, né? Que é onde ele se baseia ali, o Series 3, Series 4, por aí. Tem os estágios de sono. Acompanhamento múltiplo de esportes. E no caso aqui, o que não está aparecendo na tela, mas está sendo mostrado, É que ele tem, no caso, uma Color Match, né? No caso, tanto a traseira quanto a frontal dele, tem, da caixa, tem a mesma cor. Então, isso acaba aí fazendo com que o relógio, no geral, ele tenha um aspecto mais uniforme, ok? Então, aqui no caso, ele saiu, né? A Apple, 249 dólares na versão GPS, 249 dólares na versão GPS mais celular. E no site da Apple, que está aqui, ó, vou apagar aqui a apresentação demais, olha só. No site da Apple, a versão mais barata dele sai a 3.399 reais. E aí, vai aumentando, né? Nesse caso aqui, não vai aumentando, não. Aí, só tem essas três versões aqui. A caixa meia-noite de alumínio com pulseira esportiva. A caixa estelar de alumínio com pulseira esportiva. E a prateada de alumínio com pulseira esportiva. Então, no Brasil, aqui no site da Apple, o Apple Watch SE está saindo por 3.399 reais, beleza? Vamos passar aqui agora para o nosso próximo produto, que é a novidade aí da Apple nos relógios, que é o Apple Watch Ultra. Esse que chamou bastante atenção pelo seu apelo, não apenas, né, esportivo, mas também por conta da sua robustez, né? Então, ele tem um botão de ação aqui customizável, ele tem bússola, tem features, né, voltadas para corredores profissionais. Tem também um sensor de profundidade, então você pode usar ele como um computador para mergulhos, né, escuba, entre outras coisas. Ele tem um GPS de precisão de dupla frequência. Ele tem a resistência aqui até 100 metros, né, WR100. Ele tem a resistência militar também, né, o padrão MIST-D810. Ele tem o modo noturno, né, para o visor. Ele tem também uma alarme sonora, que no caso, permite que você, numa caminhada, caso você se afaste um pouco do grupo, ele emita um som para alertar as pessoas, né, que estão ali próximas. Ele tem o medidor de batimentos cardíacos. Ele tem também a rede LTE, sensor de temperatura, tem o medidor de oxigênio. Tem também aqui, ó, essa certificação EN13319, que é para mergulhos de profundidade. Ele tem o crash detection. Tem novas pulseiras, né, voltadas aí justamente para ter uma maior resistência em ambientes inóspitos e tudo mais. Um pico de brilho de 2000 nits. É um case de titânio de 49 milímetros. E no modo econômico, ele consegue aí chegar a 60 horas de vida útil da bateria, né. Obviamente, usando o Low Power Mode, que é o modo de economia de energia. Mas está aí, né. Nesse caso, 799 dólares, o que dá um preço bem salgado. Aí você se pergunta, James, mas e aqui no Brasil? Ele já saiu, a Apple liberou aí e tudo mais? Como é que está essa questão? Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no Apple Watch Ultra, no site brasileiro da Apple. Então, está aqui, ó, Apple Watch Ultra, aqui no Brasil. Essa brincadeira está saindo por 10.299 reais, né. Então, está aí um relógio bem salgadinho, mas ele é um relógio de nicho, né. Então, não é todo mundo que vai focar nele. Mas está aí, para quem quiser, né, focado aí na aventura. Olha só, pulseira loop alpina verde, 10.299, né. Na cor verde, laranja e estelar, né, que é a cor mais branquinha. Então, tem aqui a loop trail, então, ó, para esportes de resistência, leve e flexível, pulseira mais fina. Alça fácil de puxar para ajustes rápidos durante atividades. Então, ele está saindo aqui a 10.299 também, né. Pulseira loop azul, preta cinza e amarela bege. E no caso aqui da pulseira oceânica, que ela lembra um pouco até correntes, né, tudo mais. Esportes radicais na água e mergulho recreativo. Flexível e maleável. Design tubular com feixe de titânio. Também saindo 10.299. Então, você escolhe de acordo com o esporte que você quer fazer. E aí, tem três opções de cores para cada pulseira, beleza? E agora, vamos aqui para o nosso querido AirPods Pro de segunda geração. Esse, a galera, curtiu um pouco mais, né. Então, ele é compatível aqui com o carregador do Apple Watch. Não preciso mostrar muita coisa aqui. Mas, ele é compatível com o carregador do Apple Watch. O case dele tem ali um espaço para você amarrar, né. Um cordão para poder deixar ele mais seguro, entre outras coisas. Ele tem o esquema de ser encontrado com precisão. Então, ele pode ali ser encontrado pelo seu smartphone sem problemas. Ele traz na haste agora um controle touch. Então, você pode, ao deslizar, aumentar ou diminuir o volume. Não se sabe ainda se esse controle de toque vai permitir, por exemplo, a questão de, por exemplo, avançar a música com dois toques. Mas, já foi mostrado na apresentação, que ele vai ter essa questão de aumentar e reduzir o volume. Ele tem novas borrachinhas, né, para se adequar a qualquer tipo de ouvido. Ele tem um áudio espacial personalizado, né. Ele tem também um conversation booster, que a Apple chama que é uma melhoria para conversações, quando você está em chamada de voz. Ele tem um cancelamento ativo de ruído duas vezes mais potente em relação ao AirPods Pro original. Ele tem um novo processador, né, que é o H2. Ele tem 6 horas de reprodução, até 30 horas, né, contando com as recargas dos cases. Ele tem a opção também aqui, ó, de você personalizar um emoji gravado na case dele. Ele tem um alto-falante, um speaker na caixa. Então, você pode pairar com o smartphone e a case do fone servir como um reprodutor aí, uma mini caixinha de som. Ele tem também a transparência aqui, adaptativa, que a Apple chama, que é justamente ele se adequar ao que está ao seu redor e reduzir o volume ao perceber que alguém está falando com você ou que você está em um ambiente que você precisa de mais atenção. Então, isso pode ser aí adaptado também. Ele saiu a 249 dólares, né, no anúncio. E se a gente for olhar aqui no site da Apple Brasil, cadê os AirPods, a gente vai ver ele aqui, AirPods Pro de segunda geração. Tá saindo, vamos ver. Tá saindo por R$ 2.599,00. Eu ainda não tinha visto o preço dele, mas tá aqui, ó, R$ 2.599,00, né, para o AirPods Pro de segunda geração, ok? Então, vamos voltar agora para a nossa apresentação. E aqui a gente vai ter a chegada do nosso menino iPhone 14, né? Nesse caso aqui o iPhone 14, o iPhone 14 Plus. Aqui é uma apresentação, né, da Apple falando a respeito da tela, né, Terra XDR Super Retina Display, LED Customizado, Pico de Brilho de 1200 nits e por aí vai, né? Então, nesse caso, o iPhone 14 vai ter 6.1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus vai ter 6.7 polegadas. E como você já viu, não temos mais o iPhone Mini, certo? A linha Mini deixa de existir na geração 14. Aqui temos as cores, né, que vai desde o preto até o Product Red, né? Então, tem o preto, tem o branco, tem o azul, tem o roxo, né? Aqui eu acho que é o roxo. E tem o vermelho, né, o Product Red. Aqui, no caso, ele tem uma nova câmera de 12 megapixels, né? Na principal, com sensor maior e pixels também maiores. Ele tem, finalmente, o iPhone agora vai ter autofoco na câmera frontal. Então, para a galera que estranhava o fato de iPhones não terem câmeras frontais, autofoco nas câmeras frontais, agora você tem esse recurso. Então, vai ser bem legal para quem produz conteúdo, né? Vai ser mais fácil até fazer, né, não precisar deixar o celular livre. Você vai poder se monitorar. Então, vai ser bem interessante, né? Câmera frontal com autofoco. Aqui, no caso, ele é feito com 100% de ouro reciclado, né? Nas câmeras. 90% ou mais da embalagem é feita aí de fibras recicladas. Ele tem um novo flash, né? Que ele chama aqui de Brighter True Tone. Até me enganchei. Brighter True Tone flash. Que é um flash que ele aumenta ou reduz a sua intensidade de acordo com a câmera que está sendo usada. Ele tem a câmera ultra-wide aqui, né? Então, tem a câmera wide e ultra-wide. Ele tem a nova Photonic Engine, que permite aí que você consiga fazer fotos mais nítidas, com as cores mais balanceadas. Então, algo bem interessante. Ele tem aqui o recurso de emergência SOS via satélite, algo que é muito legal, mas que é pago. Porém, você vai ter dois anos grátis. E a partir daí, depois, você continuar com esse iPhone, você vai ter que pagar pelo serviço. Mas ele, por enquanto, só está disponível nos Estados Unidos e no Canadá, beleza? Ele tem a função de Crash Detection, né? Detecção de batida. Ele tem um modo de ação para você filmar aí os seus vídeos com uma estabilização super estável, tá? Então, esse modo aí é focado justamente para você sair correndo e não precisar de gimbal. Ele tem um modo cinemático. Ele tem o Ceramic Shield. Ele tem 5G, Super Retina XDR Display. MagSafe e ele traz o A15 Bionic. Então, ele mantém o chip da geração anterior, né? No caso do processador. E aqui a gente tem o preço. O iPhone 14 começa a partir de 799 dólares. E o iPhone 14 Plus começa a partir de 899 dólares. Se a gente for olhar no Brasil, então vamos aqui aí para os nossos iPhones. Olha só. O iPhone 14 está aqui. Ele vai sair a partir de... vamos lá. Olha só. O iPhone 14. Vamos escolher aqui a cor. A cor é roxo mesmo. Então, 128 GB está saindo por 7.599 reais. 256 GB, 8.599 reais. E 512 GB por 10.599 reais. Se a gente for olhar o 14 Plus, né? Contado de 6.7 polegadas. Aí a gente vai ter 8.599 na versão de 128 GB. 9.599 na versão 256. E 11.599 na versão 512, ok? Então, nesse caso aí a gente já tem os preços dos novos iPhones 14. Mas aí como não podia deixar de ser, a gente tem também o iPhone 14 Pro, né? Então, temos aí a questão da tela, né? Que vai ter uma nova quantidade aí de brilho. Olha só. Até 2.000 nits no pico de brilho. E ele tem aí um novo, não sei se vai aparecer aqui, mas ele tem também uma nova Always On Display, que nesse caso ele permite que você coloque imagens mesmo, tá? Então, o Always On Display no iPhone 14 Pro e Pro Max, ele parece que você está na tela de bloqueio. Então, você consegue personalizar os widgets ali e tudo mais. Então, vai ser algo bem legal de ver pra quem gosta de personalização. Ele traz aqui a Emergencia SOS também. Traz o Crash Detection. Céamic Shield. Nesse caso aí, traz o A16 Bionic, né? Como processador. Então, o processamento aí não vai ser problema com ele. Traz a tecnologia Promotion, que a gente já viu na geração passada, que vai de 1 até 120 Hz na taxa de atualização da tela. É MagSafe. Tem o Action Mode também. Então, ele tem uma nova funcionalidade, que são 4 modos de zoom pras câmeras, né? Então, ele vai de 0.5, que é ultra-wide, até 3 vezes de zoom usando as novas câmeras aí. Ele tem o Dynamic Island, né? Que a Apple chamou assim, porque como você vê, o notch dele é diferente, né? O notch dele aqui, ele é mais clean. E aí, ele tem... Esse notch se integra com as notificações do dispositivo. Então, você tem funções aqui, que por exemplo, você recebe a notificação ali, se expande do notch, integra ele na janelinha e você consegue tocar e tudo mais. É, pareceu bem legal. Todo mundo gostou dessa função. Não vi ninguém reclamando. Ele tem o novo Always On Display, né? Como eu estou tapando aqui, mas é o novo Always On Display. Tem câmera frontal com auto-foco. Tem 4 novas cores. É, 1600 nits no pico de brilho HDR, né? 2000 nits no pico de brilho geral. Uma nova câmera ultra-wide de 12 megapixels. Ele tem o Photonic Engine. A câmera principal muda, agora tem 48 megapixels. Ele tem o True Tone Flash aqui. E agora, ele faz 4K 24fps no modo cinemático, né? Então, para a galera aí do audiovisual, vai ser bem interessante. Falando das câmeras, a gente tem aquele esquema lá que eu tinha mencionado, de 4 modos de zoom. Então, aqui está explicado. A câmera principal de 48 megapixels, ela é responsável por fazer, obviamente, o modo 1X e o modo 2X, né? Onde o modo 1X aqui simula, né? 24 milímetros e o modo 2X simula 48 milímetros. Nesse caso, semelhante ao que a gente vê nos Zenfones, já, né? Como eu menciono aqui no canal, que você tem um crop do sensor. Então, você tem ali a foto 48 megapixels, né? Digamos assim, no 1X. E aí, você aperta o 2X e ele dá um crop do sensor, tá? Então, nesse caso, é algo que é um recurso de crop, mas não é um zoom real, digamos assim. Na telephoto, a gente vai ter a telephoto de 12 megapixels e aí sim, né? O modo 3X é o zoom real da telephoto, que simula a 77, é equivalente a 77 milímetros. E a ultra-wide de 12 megapixels, né? Equivalente a 13 milímetros com o modo 0.5, beleza? E aqui no preço, o iPhone 14 Pro começa, né? Em 999 dólares, enquanto que o Pro Max começa em 1099 dólares. E aí, a gente vai aqui no site brasileiro e temos esta belezinha aqui. Vamos lá, ver preços. Olha lá. Então, o iPhone 14 Pro, a partir de 9.499 reais. Então, olha só. 128 gigas por 9.499, 256 por 10.499, 512 gigas por 12.499 e 1 triabate de armazenamento por 14.499 reais. Enquanto que no Pro Max, a gente vai ter aqui 128 gigas por 10.499, 256 gigas por 11.499, 512 gigas por 13.499 e 1 triabate de armazenamento por 15.499 reais. Então, o modo grafista, basicamente, são essas as novidades que temos aí da Apple pra hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se algum desses produtos te agradou. Se você faria o upgrade pra algum deles. Ou se você tá satisfeito, se você já tem iPhone. Se você tá satisfeito com o seu atual e não vê sentido em fazer o upgrade pra essa nova geração. E uma curiosidade que eu acabei esquecendo de falar aqui. Que no caso do iPhone 14 Pro Max, Pro e Pro Max, lá nos Estados Unidos, eles não vêm mais com a gaveta do chip, tá? Eles são eSIM, né? Que é o chip virtual que você ativa na operadora e tudo mais. Então, nesse caso, aqui no Brasil, como não tem tanta adesão, ele vem com a gaveta de chip normal. Porém, a tendência é que nos próximos lançamentos, a gente tem aí a Apple também removendo a gaveta de chip. E deixando todo mundo no padrão eSIM, beleza? Então é isso. Fico por aqui. Um grande abraço. E até o próximo conteúdo neste canal, que é o Mombografando. E até o próximo conteúdo no canal, que é o Mombografando.